Aos menino, começando aí mais um Vida Rústica Pra você que não me conhece, eu sou o Matheus Braga Competidor em touros E esse é o Vida Rústica, o canal que fala sobre a Lida Campeira Vida Bruta Sertanejo E os meninos, pra você que viu aí o vídeo passado A gente tava curtindo lá no final de semana Fazendo o churrascão do fim de ano do Vida Rústica, certo? Só que, o que aconteceu? O boi pegou e falou assim Ah, vocês vão curtir? Então eu também vou Aí ele pegou e pulou pro sítio vizinho aqui Entendeu? E nós temos que buscar ele Porque ele decidiu que ele queria dar uma namoradinha E quando você Vê um animal de 1.100 quilos 900 quilos, sei lá quantos quilos ele tem Deve tá batendo uns 850 no mínimo E ele fala assim Não, eu vou pra lá Ele pega e vai Entendeu? E pra você educar esse bichão Depois dá um trabalho Com o companheiro Dá um trampo Mas é um trampo, irmão Então eu vou pegar aqui A cela E Rezar pra não Pra esse boi não ter aleijado o boi de ninguém Pra não ter matado o boi de ninguém Porque Bicho ferrar na briga é foda, hein, velho Tô quebrando tudo aqui Derrubei tudo Segunda-feira Ninguém faz nada direito Pelo amor de Deus Bom Fazer o que, né? Tem que Não adianta chorar Tem que cuidar do bicho Quer mexer com o boi de rodeio Os caras, uns cornos Que não entendem nada de rodeio E vem falar que a gente Fica maltratando os bichos Rapaz do céu Pelo amor de Deus Moço, o animal tem o temperamento, velho Vocês não sabem o que ia mexer com o boi de rodeio, não Esse bicho E esses bichos é retardado, velho E aí eu tenho uma malucona aqui Medrosa Doida da cabeça também Não pode vir um chapéu Tem medo E eu mexo com ela sempre, hein Isso que mexe sempre Imagina que não mexesse Largasse lá Largado no pasto mesmo Aí você ia ver só Bom Vamos trabalhar Que ontem eu já abri a cerca ali Já deve Deve tá um furdunço no fundo desse pasto aí, rapaz Que eu Tô tentando evitar ver Mas se não for eu ir lá resolver o problema O problema não se resolve Você que tá chegando agora no canal Se inscreva Ativa o sininho Vídeo A gente tenta lançar vídeo todo dia às 11 e meia da manhã Mas em todo caso Pega, ativa o sininho aí Que o YouTube vai te mandar notificação Quando o vídeo for lançado, certo? E aqui tem vídeo sobre tudo Vídeo sobre porco Vídeo sobre Tem vídeo sobre porco Vídeo sobre cavalo Vídeo sobre boi O nosso forte aqui é o boi, né? A gente vive É do boi O boi que dá uma renda pra nós E é isso aí Ó, que menina bonita Dá um beijo aqui na câmera Ai, bonitona Dá um beijo na câmera, dá Ai, bonitona 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 Medrosa Medrosa Medrosa, mas é linda Vamos lá Que eu vou pôr suas vestes De trabalho, menina Você é maravilhosa Se não é você aqui Eu não trago esses boi embora Quando o paredão toca Eu gasto o meu certão de ser Batom de cereja Caralho Cantei errado Vem cá Isso aí, menina Ai, deu até uma respirada, né? Segunda-feira eu tenho que trabalhar, né, menina? Hoje eu tô só o bagaço também Juntar nós dois não dá um, hein? Cê é louco, hein? Sabadão foi como? Sabadão foi louco, filho Churrascão Isso que eu não bebo, hein? Imagina que eu bebesse Já tô um bagaço sem tomar cachaça Imagina que eu tomasse Cê é louco Vamos trabalhar, vai Boa e coisa ruim Cês querem o quê? Notícia boa ou notícia ruim? Vou dar a notícia que tiver que dar, hein? É o seguinte Notícia boa O Red Rock e o 100% estão juntos lá no gado Então se eu tocar esse gado pra cá Vai ficar bom Notícia ruim Eu tenho que Tocar o gado inteiro Entendeu? E... Apartar esse gado Mandar esse gado de volta Lá pro pato deles E aumentar a cerca Senão eu não seguro esses boi hoje Entendeu? Outra notícia ruim Eu vou ter que gastar com silagem Porque senão Eu não consigo educar esses boi De eles ficarem aqui dentro do curral Eu vou ter que deixar eles Fechados dentro do curral Entendeu? À noite Pra poder dar uma Uma melhoria Aí na Como é que fala? Acostumar eles de novo Aqui na propriedade Entendeu? Então é isso aí Eu vou abrir lá a arena Mando todo mundo pra arena E educo essa boiada aí Entendeu? Tá ligado, né? Boiada nova no curral novo Regaça com tudo E já vai ter que mexer com os bichos Já E vai ter que apartar os bichos Fica quieta, menina Ô, meu Deus do céu Vamos lá, né? Tá baiada, né, filha? Ô, ô, ô Meu Deus do céu Medrosa É boazinha Mas tem um medo no corpo Nunca vi Ligeira, hein? Serviço Coisa boa Ó, notícia boa pra nós Boizinho do vizinho Já vai voltar embora Fica vendo Então Na hora que eu tiver que mandar Esse gado de volta Eu mando mais fácil Entendeu? Notícia ruim Meus dois boi Tá lá na vacada Já tá dando treta Ô, égua A égua tá querendo pular Comigo no lombo Não dou conta não, hein? Aqui tá Vai, filha Vai, filha Olha o medo que ela tem, mano Pelo amor de Deus Vem, filha Ô, meu Deus do céu, hein? Nossa Senhora Tem um dom de me fazer Passar raiva Tem hora Nossa Eu não dou conta disso, não Vem, 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 vem Olha Uma trava mental você tem, né? Vai de ré, então Vai de ré Vai de ré De ré Rapaz do céu Preciso que você passa Pra buscar esse gado, cara Vai pra lá Pra lá Pra lá Roda Roda, roda, roda Tá com muito gás no corpo Vai, roda, roda, roda Roda, roda Vai, vai Roda, roda Tá com muito gás no corpo Pelo amor de Deus Vai, roda, roda Já enroscou o arame, né? É, cara Eu não dou conta não, hein? Desde ontem você tá Não fazendo passar raiva Por causa dessa cerca Você não passa pra lá, mano Pelo amor de Deus, cara Vem 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 comigo Vem comigo Aqui Junto Junto comigo Junto comigo Vem Nossa, cara Vem se eu dou conta Dessa égua Vou ter que laçar a mão dela Pra ela vir Ó, fica vendo Vem 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 Ó como ela fica, véi Vai, égua, véi Vem Menina Nossa senhora, cara Passa logo a cerca Passa logo a cerca Vem Vem Nossa senhora, hein Que medo, hein Meu pai amado, cara Não dou conta não, véi Pelo amor de Deus Você é égua de serviço Já, já tem dois anos Na lida, já, fi Não é qualquer uma mais, não É pra ter perdido já Esse medo idiota Já que você tem Não dou conta não, hein Você é louco, véi Rapaz Todo dia no serviço Todo dia Um medo novo Você é besta Olha lá, olha ele, ó 100% 100% aqui Esse é o boi que avança em cavalo Entendeu? Aí o Red Rock tá lá na frente No meio da vacada Vamos ver se o gado vai de boa Tem que fechar o gado inteiro Entendeu? Senão não fecha ele Se ficar uma cabeça pra trás O resto vem Dá trabalho Já nega pra ir pro curral Já vira bagunça Entendeu? Tem que ir numa boa Tocar esses bois lá pro pasto Aí a vaca 100% tá puxando o gado pra trás Porque ele sabe que vai fechar no curral O bicho é esperto, hein 100% Ei Vem, Aco E o Red Rock lá, ó Também E as bovilhas já não ajudam É, boi Vai, boi Cuidado Ei Menina Pra que isso? Calma Red Rock já tá lá Já Passou Ei, Red Rock Boa 100% já passou Só que Se eu deixo esse gado pra trás Lá no curral eles não entram Então tem que tocar todo mundo Entendeu? Macete da profissão Tem que tocar todo mundo junto E o Red Rock que pulou pra cá Estourou a cerca Virou por dunce Vamos ver agora Agora tem que ir Menina Você não me decepciona Vamos embora Aí Calma Se não estoura a cerca lá em cima Cadu Meus boi tá indo pra lá Fim Ei Aqui, ó Aqui, menina Fecha esse Esses dois Bardoso Aqui Ai, Bardoso Corno Chifruto Que isso, hein Apartei no pasto Mereceu o like Nesse vídeo Cê é louco, hein cachorro Cachorro, véi Jogar esses dois Lá pra arena Pra não me dar decepção, hein E nós vai ter Menina, cê tá achando que acabou o serviço? Não acabou não Tem que jogar o gado de volta no vizinho Cê é louco, hein Apartamos no pasto, carai Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque Cê é louco, cara Segunda-feira bravo E fazendo serviço com aptidão, hein Cê é louco, hein Profissionalismo Isso aqui é o profissionalismo do boiadeiro Cê é louco Vai embora pra arena Vai 6-2 pra arena Tô mandando Não me faz te buscar aí, hein Cê é louco Vai embora, rapaz Varador de cerca Vai embora Cerca de choque O boi pula por cima do choque Não dou conta disso, não É isso aí Fase 1 completa Agora vamos buscar Completar a fase 2 Pra depois Completar a fase 3 Que é a que mais me dói Tem que fechar a cerca E subir os fios de choque Os fios de choque tem que buscar Lasca lá no meu serviço Lá Lá no outro sítio onde eu trabalho Que aí eu Eu busco umas lascas de eucalipto grande E ponho mais Fio de choque lá E o pau torre O que me irrita, véi É ter que mexer com Com fio de choque Aquele trem é Chato de mexer Entendeu Aí menina Tá vendo só Não precisa de medo Cara Você é muito medrosa Pelo amor de Deus Aperta esse medo Cara Quer fazer as coisas Medo te limita Não pode ter medo não E se tiver medo Vai com medo mesmo Não enche o saco não Fica Ai Mas será que vai dar certo Vai e faz Aí o gado Do vizinho Vamos devolver Os boizão estão apartados Vou deixar desembuchando Que eu já vou pegar E ligar para os meninos Ver se os meninos Podem vir ajudar Para nós dar um treino Que tem rodeio Final de semana Final de semana é uma ova Quarta-feira tem rodeio E estamos no pega Perdi 5kg já Esse menino Estou dedicado Para perder peso Irmão Estava pesadão Cento e poucos quilos Agora estou como Ficando leve Bolado Vamos ver essas vacas Vaca Ei Ei Bora Para casa Para casa vaca Não Estoura a cerca não Arrombado Estoura a cerca não Estoura a cerca não Bora Bora Vamos devagarzinho Que essas vacas Apavoradas Bora Bora Nossa Meu fio de choque Você está passando Por cima do meu fio de choque Gado apavorado Gado branco é foda Aqui é duas realidades O boi de rodeio Que é retardado Da cabeça Tem problema mental Aquele boi não é possível E as vacas Que é louca Vaca branca Perturbado Quer saber do seguinte Se eu ficar tocando elas Agitadas do jeito que elas estão Elas vão fazer Na arquiva Então eu vou fechar ali A chave de arame Deixa elas acalmar Põe a ração para minha régua Vou estirar minha cabeça Que eu já estou feliz Já estou no lucro E se eu ficar apartando elas Você está pulando comigo aí Maluco Ai 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 Agora eu vou andar para trás também Só porque Fez besteira Deixa essas vacas Acalmar Depois eu mexo com elas Vamos por partes É menino Sempre põe a ração Tamo junto Se você gosta aí De conteúdo sobre gado Conteúdo sobre porco Vida campeira Vida na roça Se inscreve no canal Ativa o sininho Que a gente tem vídeo Todo dia Às 11h30 da manhã Se não sair Às 11h30 da manhã Sai de tarde Para não sair vídeo aqui Todo dia É porque aconteceu alguma coisa Ai vocês Seguem a gente no Instagram Para vocês ficarem por dentro Das novidades Beleza? Tamo junto menino Fica todo mundo com Deus Um abraço E tchau mesmo